Fala galera do canal, estou aqui de volta na Ford Crasa, né? Olha aí como é que está o Bronco, ó. Já tirei fotos aqui, já mostrei meu amigo, né? Seja bem-vindo, aqui temos um Daily Vlog e hoje a gente vai fazer o test drive do Ford Bronco. Eu acho que tem um vinho lá fora. Estou com curiosidade, quanto é o trânsito? Trânsito eu vou ter versões de 220 a 280 mil. Olha isso, é isso que eu imaginei mesmo. Os carros estão todos de 300, né? Eu gosto de carro assim, eu vou já dar uma olhadinha lá. E estou aqui com o Pedro novamente. Aí galera, vamos lá. Bora lá. Eu nem trouxe o negócio da cabeça, ó. Mas está aqui no carro. É esse, né? Esse aqui. Deixa eu pegar aqui o suporte da cabeça bem ligeirinho. Deixa eu pegar o suporte, né, pessoal? Ah, trânsito. Esse aqui está trancado. Esse aqui, né? Esse aqui, não é? Ele tem a partida, além do forro de pés, ele tem a partida remota através da chave. Aperta duas vezes e segura, ó. E é caladinho, né? É, gasolina, né? O som do mundo está caladinho, ó. O nome bronco. Show, viu? É. Tem a buzina, a abratampa, tem um cromado aqui. Vamos lá. Pronto. É porque não é pão moussa, né? Estou usando a primeira vez esse tal de lombar. É legal, né? As costas enchem, né? Isso. Tem o seguinte, como a gente fez a partida remota, para que a gente consiga conduzir, tem que liberar no instante. Está travado. Isso. Agora ele liberou a funcionalidade do carro. Agora o senhor já consegue conduzir. Deixa eu só mostrar aqui mais um pouquinho, gente. Espera aí. Olha, pessoal, tem o porta-objeto aí. Nível de combustível baixo. 50 de autonomia. Está aí. O Maverick, ele é mais horizontal, está isso daqui, né? Os botões aí cromados. Alto luxo, os plásticos. É muito diferente para esses plásticos. Está aí o ar-condicionado em duas zonas. Aqui está dando 25 graus. Então, só o que fazer, Brito, uma correção com você a respeito do carregamento por indução. Ele existe no Bronco e na Maverick, não. Acho que tem. Vaga tem muito. E eu vi no uso. Mas assim, aqui você vê que está simbolizado. Se você olhar a versão Lari A, que é aquela versão, ela não tem esse símbolo. Entendeu? Então, assim, na versão americana, pode ser que tenha o carregamento por indução. Na Lari A, não. Outro USB, tipo E, tipo C. Desce suave. Vamos lá, galera. Sem mais delongas. O volume é legal. O botão legal também. A tela é um show. O teto solar abre. Não é panorâmico, mas é o tamanho bom. E aí curtir no outro do teto. Um toque só você consegue. Muito bom. Esperar fechar. A marcha é do mesmo jeito, né? Isso. A mecânica do carro é toda igual. É o mesmo motor, é cobuto. A diferença é que lá tem 253 e aqui 240. 240. Tem três a mais lá? É. O torque é 38 e aqui é quanto? Na verdade tem 13. Isso. Aqui é 38 também. Agora, o que acontece? Esse carro lá tem cinco modos de condução. Aqui são sete. Aí aqui tem alerta de ponto cego. Ele tem modo de condução para pedra, né? Que lá não tem. Esse é mais off-road mais alto, né? Isso. É um carro mais alto. É um carro que aqui sim vai atender a questão de... Não, eu iria nesse, viu? Da pegada off-road, né? Aquele todo. Porque aquele lá, num plano, ele vai atender bem, Brito. É. Mas a questão é... Uma subida de duno, por exemplo, por conta do ângulo de entrada do carro, já não é aconselhável. Proposta daquele carro é para quem busca um SUV expostivo com a carroceria de uma picape. Então é aquela proposta de carro. Galera, esse é o capu mais musculoso que eu já vi. É. Esse capu que é o mais musculoso que eu já vi, ó. Bem robusto, né? Bem... Somzão bengalovos, hein? A tela é show. Ah, aquele preto com aquele todo e aquelas luzes na tampa é show demais. Vamos lá. Combinação aqui também, 100% LED. LED alta, baixa e negrinha. É, tem um botão de câmera, não tem? Dianteira? Tem câmera franca aqui. Ah, você vê ali. Lá na tela tem uma, né? É, quando você bota o modo de condução 4x4, automaticamente aciona essa câmera. E é uma câmera que tem o esguente da água. Aí, quando você liga, tem aquele gelinho ali. Aquelas animações. É, esses são os modos de condução. Aquele que vem o modo de condução é o escorregadio, que dá o gelinho lá. Você viu. Quando vai escorregadio, ele fica na minha condução. Cara, eu tô achando... Eu tô com sensação, não sei se a frente dele é mais... Será que ele responde melhor? Eu tô sentindo uma coisa estranha, né? Uma coisa engraçada, pô. Eu acho que fica melhor pra você. É? Afasta o meio? É. Eu tô achando uma coisa engraçada nele, uma coisa boa. Uma coisa diferente da Marvel, ele tem um leitor de placas, tá vendo? É. Na verdade, ele, assim como o Mustang, ele tem uma identidade própria. Esse carro é o primeiro SUV da Ford, ele é de 1966. Então, ele, o nome, digamos, o Bronco, se destaca mais no carro, porque ele já tem uma identidade própria. Ele é do porto, pertencente ao porto de Ford da Ford, mas ele é um carro que já tem uma legada e por isso o nome dele chega primeiro, digamos assim, né? Mas esse ainda tem na tampa do traseiro, ainda tem. Tem, tem oval. Na verdade, o Mustang também tem, mas você nota que no carro, se você olhar a dianteira e a traseira, que destacado é o nome do carro. Pronto, aqui tá com o auto-hold e com também o auto-start-top, né? Tem também. Tá ligado. Esse você não precisava deixar no N, não. Você pode deixar no D e tirar o pé do freio. Esse aqui com o carro não é meu e é novo, eu tô... Eu digo assim, pode... Eu sei. Eu posso até soltar aqui, Galil. Pode soltar. É só... É só o costume, né? Muito legal, viu? É, eu achei um modo de construção estranho, mas gostoso. Eu achei, tipo, ele vai mais de frente, não sei o que explicar não. Ele é... Acho que é por conta da altura também, né? Ele tem a mesma potência, mas por fato de ser um carro mais alto, ele gera uma dirigibilidade diferente, né? Uma sensação diferente. É como se ele... Não sei explicar, ó. É como se a frente dele fosse mais... Puxasse mais o carro, não sei. Não sei dizer. Porque aqui, Brito, você tem um carro mais elevado. A suspensão... Um pouco mais alta, você tem a sensação de que ele levanta a dianteira quando ele vai sair, entendeu? Eu nunca senti isso na vida. Eu já dirigi muito. O sensor de ponto cego aceso ali, não. É oito marchas? Oito marchas. Tem uma reta aqui, quando a gente entrar à direita do nosso piscinal, aí dá para você sentir. Vou botar no modo de condição esportiva aqui. É, que você falou no Maverick, eu não quis ir, não foi? É, lá não tem condição esportiva. Aqui tem. Lá, o Maverick... Tem a letra de volante, de marcha. Fique à vontade, se quiser. Está em modo de condição esportiva. Se quiser ir na cena dele, tem 17 segundos. Nossa! Vamos terminar essa descida, você faz o repulho. Já ia chamar mesmo. Vamos continuar. Olha só se está livre aí da tua corrisão para fechar. Cara, é inexplicável. O jeito de dirigir aqui não sei explicar não, pessoal. O gírio vai até o 7. Quanto mais você pisa, mais ele perde. Muito top. Esse carro aqui, eu falo no meus inscritos, ele gosta... Tem que falar a verdade assim, né? É uma besteirinha que eu estou sentindo que ele não tem. Ela tem Wi-Fi, né? Não tem, né? Não, não tem. De ele enviar a internet para a gente, né? Ele até tem um roteador, tá? Ele faz a conexão com Ford e PESConect. É o aplicativo da Ford. Ele manda as informações do carro, localização. Mas ele não libera Wi-Fi para vocês, né? Até que tem uma moedinha aqui, mas... Ele estava mostrando... Ele estava com um bronco na mão de brinquedo. Era? É. Estava mostrando que tinha um bronco na mão. Por isso, está vendo? A história da identidade é uma marca, né? Estava verde? Estava... Estava verde para você e vermelho para você. Pois é, eu fiquei adiado agora. Não, responde na hora. E a direção repetindo aqui. Eu não sei explicar. É como se não tivesse nada atrás e o carro fosse todo na frente. É uma coisa... Uma barriga atrás só é traseira, né? É total também. Quatro. É, é. É grau. Isso que é legal. Nós vamos demonstrar o piloto automático adaptativo. Ah, esse aí eu nunca usei na vida. Não usei. Está vendo que apareceu um volante, um pontilhado, uma pista com pontilhado? Estou, estou. Pronto. A partir de agora, você não precisa mais acelerar. Mas vai girando o volante aí. Pode girar. E tem um bronco desenhar. Se precisar frear, pode frear. Tem problema. Cancelado apareceu. Na reta, na reta a gente ativa. E apareceu um broncozinho lá, né? Vamos lá. O M interior... A faixa do meio. E vamos lá. Quando ficar verde, ficarem verdes as faixas e o volante, pode soltar o volante. Ah. É uma direção semi-autônoma. Sabe o Tesla? Pronto. Isso aí. Ele se mantém na faixa também? Ele se mantém. Ele tanto está mantendo a distância do carro da frente, como ele vai se manter em faixa. Então, precisa ser segurado o volante. Só quando ele impedir. É, que a faixa apagar... Se você quiser editar, você vem no 7 mais aqui. Ele freia só? Ele freia só. Se a faixa se apagar, ele vai ficar vermelha ali, né? Amarela. Ele vai sinalizar se ficar ruim a visibilidade da faixa. Mas o interessante é agora. Na curva, ele vai fazer o giro. E se o carro lá parar, ele vai parar? Ele pede aqui para manter as mãos no volante, só conforme você está atento ao trânsito. É uma curva bem... Pode fechar aí, pode fechar aí, por conta do retorno. Retorno é tudo. Mas deu para sentir que ele faz realmente a função de dirigir por você? Pena que não vem uma frenada, né? Mas a gente sabe como é. Não, mas aí é adaptativo com stop and go. Se a parada for inferior a 3 segundos, você nem precisa acelerar novamente. Ele automaticamente volta... Eu estou apaixonado. Bem musculoso essas coisas assim, ó. O requinte realmente faltou... O segmento, os carros com os quais ele concorre, ele é um grande, um grande competidor. Inclusive, um dos melhores preços que existe, viu? O Agela bem. Tem saída atrás, não tem? Ainda está a prazer. Está aí, galera. Brita Almeida e o YouTube é o nosso Instagram. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Vim aqui a perdiar ele. Eu vim ontem, eu pensava, não, mas já foi anteontem. A gente ia o saco lá e tal. Eu não vou, porque eu realmente sou entusiasta. Mas estou esperando a Rangenova, Everest, Trânsito, eu também gostaria. E esse aqui eu estou muito apaixonado, viu? Eu também queria muito mesmo os sete bancos, mas... A frenagem, ó. É, a pré-colisão, porque ele viu que você estava acelerado e identificou o carro à frente, né? Eu queria muito o sete bancos também, mas... Não, perdi aqui, só para não pegar a ponta de calçada. Fecha, pode fechar. E é isso aí, galera. Um forte abraço, espero que tenha gostado. Qualquer coisa me pede aí... Quer falar o número aí, o Instagram? Vamos lá, segue lá. É o pedro.fordcrasa. E o meu número é... 85... 9, né? 88463070. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Só a ponta de calçada aqui, ó. Hã? Só a ponta de calçada aqui, tá? Mas tá, passou já. Eu vou para frente agora. Só para garantir. Cara, o volante é muito leve. Os farolzões do estilo LED total. Incrível, incrível. Agora sim. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.